Cristina Ferreira tem uma relação de amor com a Vila da Ariceira, onde já residiu. A apresentadora mostrou um passeio que fez naquela vila piscatória. Cristina Ferreira pode viajar pelo mundo inteiro, correr os melhores destinos, sejam cidades ou locais paradisíacos, contudo, há um passeio especial, que não dispensa. A apresentadora, natural da Malveira, há muito que tem o hábito de se passear pelas ruas da Ariceira, localidade onde também já residiu. Este sábado de manhã não foi diferente, com Cristina a partilhar com os seus seguidores o passeio matinal que fez por aquela vila piscatória. A Ariceira e o seu nevoeiro, escreveu a patroa da TV e numa das imagens que partilhou e que pode ver na galeria deste artigo.